Acho que o governo já deveria ter fechado as fronteiras, acho que já deveria ter restringido os voos internacionais e já deveria ter restringido a circulação das pessoas, principalmente nos estados, onde a projeção é de problemas maiores, como o estado do Rio e o estado de São Paulo. Mas estas posições, elas são comandadas pelo Poder Executivo. Se fosse a minha opinião pessoal, pelo que eu vejo, dos melhores exemplos no resto do mundo, eu acho que já deveria ter fechado as fronteiras, já deveria ter restringido os voos internacionais, no mínimo. E já deveria ter criado um plano de contingência no Rio e em São Paulo, para que a circulação ficasse restrita àqueles que de fato precisam garantir o abastecimento de alimento, entre outras questões que são urgentes. Porque a gente não pode, pela questão econômica, correr o risco de ter um problema maior na área de saúde pública. A economia será afetada de qualquer jeito. Você achar que manter a circulação para que a economia continue funcionando vai garantir algum crescimento, do meu ponto de vista, está errado esse ponto de vista. Porque na hora que os problemas começarem a aumentar, as pessoas naturalmente vão ficar em casa. O que a gente não pode, por exemplo, no caso do Rio, que tem muitas comunidades, é deixar que a questão acelere muito rápido, porque em comunidade você tem casas com tamanho muito pequeno, com 30 e poucos metros, com 5, 6 pessoas, você não tem nenhuma condição de isolar as pessoas. Então é importante que se proteja para que não se chegue a um avanço muito rápido do vírus nesses dois estados que são a princípio que vão gerar mais problemas. Então, se dependesse da minha opinião, eu acho que as fronteiras já deveriam ter sido fechadas, os voos já deveriam ter sido reduzidos, a maioria dos voos internacionais. E o quarto ponto que eu acho que o governo já deveria ter pensado em políticas públicas com ampliação do gasto público, como todos os países vêm fazendo. Eu acho que é inevitável que a redução do dano na economia seja garantida pelo Estado brasileiro. Tem sido adotadas iniciativas de restrições, tanto na Câmara como no Senado, ou há um funcionamento mínimo ainda nesse momento? Isso. Cogita-se o fechamento completo do Congresso? Nunca. O Congresso brasileiro fechou só na ditadura, não vai fechar mais.